Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês um tema que eu vejo que vocês adoram ver aqui no canal, que é vídeo de recebidos e comprados. Estou aqui para compartilhar com vocês várias novidades que já estão em teste por aqui e que eu quero saber se vocês querem ver resenha no canal, qual vocês querem ver primeiro, além de uma caixona. Tem também vários desses produtinhos aqui em cima, então se você gosta de vídeo assim, já deixa muito like aqui embaixo que eu sempre posso estar trazendo para vocês. Se inscreve no canal também se ainda não for inscrita e vamos lá para o vídeo. Sem mais enrolação, até para esse vídeo não ficar muito longo, gente, não vou me estender em introduções, mas eu compartilhei todos esses recebidos aqui e comprados em primeira mão lá no meu Instagram, então se você não me segue, corre para me seguir lá, é arroba larice__gama. Eu estou sempre compartilhando, inclusive, minha rotina diária de cuidados com o cabelo com outros produtinhos que eu uso todos os dias, quando eu vou gravar vídeo, enfim. E hoje eu separei para vocês, gente, essa aqui que foram novidades que chegaram e eu comprei nas últimas duas semanas, na verdade, menos de duas semanas. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou começar com esse aqui que foram presentes, gente, presentes de uma seguidora que ela virou também minha cliente da consultoria e que ela pediu muito para eu testar esses produtos e ela se ofereceu para me dar, que são produtos que ela gosta bastante, de duas marcas super famosinhas, para quem acompanha lá, Instagram, que são a Godspell e a Ibera. Então, ela me mandou e deu um cronograma completo da Godspell, que são três máscaras. Esse kitzinho é vendido lá no site deles e não são produtos super baratinhos. Esse kit em valor promocional, com links e tal, ele sai em torno de R$230,00. Então, fica numa média de quase R$80,70 e pouco cada uma das máscaras. São três, cada uma para uma etapa do cronograma capilar. Então, tem essa, efeito sonega, que é da etapa de hidratação. Essa daqui que chama receitinha babosa, azeite de oliva, que é da etapa de nutrição. E essa vermelha aqui, que é uma das mais famosinhas, que chama DNA Flex, que é para a etapa de reconstrução, né? Promete aí. Dessa super reconstruída nos fios, prometem ser tratamentos bem potentes, profissionais. Esse aqui eu ainda não testei. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer razinha ou delas separadamente, né? Ou do cronograma completo, comentem aqui. À medida que eu for mostrando no vídeo, o que é que vocês querem ver logo, né? E ela também, gente, me deu esse produto aqui, ó. Que é um Levin multifuncional da Ibera. Essa Ibera é bem famosa por conta da Progressiva, né? Fashion Good. E eles têm também linhas de tratamento. Eu me surpreendi quando chegou aqui em casa com o tamanho do Levin. Tem bastante produto, né? Tipo o tamanho de máscara, gente. De shampoo, condicionador. Então, são 250 gramas. E ele promete ter 11 benefícios especiais aí pro cabelo. Que vão desde a proteção térmica e solar. Como também brilho, hidratação, nutrição, mais alinhamento pros fios. E esse daqui, ele custa numa faixa, eu acho que é 80 ou 90 reais, né? Com os descontos e links promocionais, ele sai em torno de 70 e pouco. 75 reais. Foi alguma coisa assim que saiu o valor final dele. E aí, agora eu tenho aqui comprados e mais recebidos. Eu vou começar mostrando os comprados, porque os recebidos são de uma caixa bem grande. Aí eu vou deixar pra mostrar pro último, porque ela tá de apoio aqui pras outras coisas pra vocês. Mas foram dois produtinhos que eu comprei, gente, de uma marca que já é bem conhecida aqui do canal. Que é da Belly. E essa daqui é uma marca que eu nunca trouxe no canal, mas eu sempre tive curiosidade de testar. E eu vi que vocês pediam muito, principalmente lá no Instagram, né? Que o pessoal me pede sugestão de resenhas, vídeos pra trazer. Que é essa marca Yami. Então, começando com o da da Belly, gente. Esse aqui é mais um óleo em creme. Aqui no canal tem resenhas de três opções. Tem aquele de abacate, o de coco e a versão explosão de brilho. Eu fiz resenha separadamente, fiz comparação entre todos eles. Não tenho mais nenhum, né? Mas se vocês quiserem, eu posso dar uma comparada quando eu for fazer a resenha dessa versão aqui. E esse óleo em creme aqui, ele faz parte da linha Resgata Fios, que é aquela linha rosinha. Eu já fiz resenha, inclusive, da máscara dessa linha, por conta do foco dela, né? De reconstrução. Tudo que é reconstrução em corpo e fios, vocês sempre pedem resenha aqui no canal. Então, eu achei bem interessante pra poder testar. Só que ela não vem tanto com esse foco de reconstrução. Ela vem com óleo de macadâmia, que é mais nutritivo e nessa pegada hidratante. Tem proteína da quinoa, colágeno e carotina. Então, é uma nutri-reconstrução, sabe? Aqui ele diz que pode ser usado de quatro formas. Como tratamento profundo, que aí é máscara, pré-pull, humectação e levin. O preço dele não foi super baratinho, como nos outros. Eu lembro que nas outras versões eu paguei menos de 20 reais. Esse aqui foi 25, já dá um valor um pouquinho mais alto. Vem com 190ml de produto e eu ainda não testei. Ele tem proteção térmica também. Então, aguardem que assim que eu colocar pra teste, pra jogo, vocês comentem aqui se vocês querem resenha. E a máscara da Yami, gente, pelo menos aqui na minha cidade. Eu nunca comprei pelo site nem nada, mas não é tão baratinho também. Claro que fica aí no nível de marcas como, deixa eu ver, Haskell. Algumas máscaras da Biostratos pelo tamanho também. Ela vem com 450g. E essa marca, ela ficou super famosa, principalmente lá no Instagram, por ter produtos inspirados em receitinhas caseiras, gente. São várias linhas. Eu sei que tem linha com mel, com banana, com café. Essa daqui eu achei mais interessante por ser reconstrução, por ter a proposta de engrossar os fios e dar força pros cabelos não quebrarem e caírem facilmente. E ela vem enriquecida com babosa, oliva, mel, limão e aminoácidos. Eu não lembro de ter usado nada assim de misturinha, né, com limão. Mas eu já fiz a receita com alguns desses ingredientes. Diz que é vegano e totalmente liberado, gente. É bem grandona a máscara. E aqui tem várias informações, ó. Bem divertida, bem coloridinha a embalagem. Aí você abre assim, ó, a máscara. E aqui tem ela nesse tonzinho verde. O cheiro, nossa, é igual a máscara de abacate da Scala. É um cheiro bem parecido, um pouco mais docinho. Mas se lembrou muito a máscara de... O potão da Scala, né? Versão de abacate. Vou colocar pra teste logo. Trago o resenho pra vocês. Aqui diz que o tempo de ação é rapidinho, gente. Só cinco minutinhos. É, cinco minutinhos do tempo de ação dela. Aplicar na touquinha e tal, é. É isso. A máscara de reconstrução, mas com uma composição aqui que tem um pouco de nutrição, um pouco de hidratação também. Vamos ver, né? Aguardem aí pra eu testar e compartilhar com vocês. E pra finalizar o vídeo, gente, tem aqui uma caixona que eu vou mostrar pra vocês rapidinho pra não ficar tão distensos os produtos. Mas eu recebi, gente, essa caixona aqui da Carol. Carol Queou Cabrilhosa. Me mandou vários produtos. Da linha dela que vocês tanto pediam pra eu testar. Então ela mandou foi tudo. De uma vez só. Tanto as linhas dela em parceria com a Left como também os dois produtos que ela lançou na marca própria dela, né? Pra quem não viu. Tem um tempinho que ela lançou que se chama Kiwi Labs. Ela mandou os dois produtos que tem na marca. Então deixa eu começar mostrando pra vocês aqui por partes, tá? Começando com a linha Antiporosidade que foi a primeira que ela lançou em parceria com a Left. Esse kit tem o shampoo, ó. Esse daqui que tem extrato de Kiwi, se eu não me engano, né? Que o cheirinho, gente, é muito bom. Aí vem o shampoo. Aí tem a máscara de tratamento. Essa linha tem também um gel reconstrutor. Esse aqui eu ainda não testei. Os outros sim. Ó, gel reconstrutor. E tem o finalizador bifásico antiporosidade. Essa linha toda focada em cabelos aí porosos, que estão ressecados, que secam meio desalinhados, né? A Carol, ela fala que o cabelo dela é naturalmente poroso. Então esse daqui é o finalizador da linha. E aí depois dessa, ela lançou a linha Cresce Resiste, que é uma linha focada aí em crescimento, fortalecimento. Ela mandou tudo da linha também. Então começando com o shampoo aqui, ó, o Detox Esfoliante, que faz um peeling químico e físico no cabelo. O shampoo da linha, que é de crescimento capilar. A linha também tem uma máscara. Máscara de tratamento. Tem um tônico capilar. Esse aqui eu já tô super testando. Coloquei já pra teste. Um finalizador, que é esse daqui. E um sérum, né, gente? Eu sempre chamo de reparador. Mas é um óleozinho, um sérumzinho reparador de pontas. A textura é bem fininha, é bem líquida. Eu vi que ele é muito focado em dar brilho pro cabelo. E aí pra finalizar os dois produtos que ela mandou da linha dela, né? Que é a Kiwi Labs. Esse aqui eu já tô usando, inclusive, até já fora da embalagem. É o condicionador espuma, gente. É bem diferente esse produto. Ele é assim líquido. Só que quando você aperta, ele sai em forma de mousse, né? Assim, um mousse bem cremoso. Eu achei bem interessante. Ainda não testei. Ele diz que promete selamento de cutículas, equilíbrio do pH, redução de porosidade, encorpamento dos fios, ação hidrorreconstrutora e tem tecnologia prognua e bioacetomação. Ele é assim, ó. Vem com 150 ml de produto. E esse aqui, gente, que ficou super famosinho também, que é o Hermes, o perfume. Capilar da linha da Carol, mas que já adianto pra vocês também dizer que na caixinha que pode ser usado no corpo. Ele tava disponível, se eu não me engano, em duas versões. Essa daqui é a maior, que é de 100 ml. Ele vem aqui nessa caixinha, ó, com todas as informações que eu já tirei, porque já estou usando. Vem, inclusive, um chabelinho assim, ó, com o simboluzinho da linha. Que é esse símbolo. Não sei se tá tão pra vocês verem. Mas é um kiwizinho. E ele é assim, gente, o perfume. Vou até aplicar aqui com vocês, pra vocês verem como é. Eu já tô usando sempre que eu tô com o cabelo assim, ou começando a ficar sujo, ou quando eu quero sair e deixar o cabelo perfumado, eu aplico ele. O cheiro fixa bastante, sabe? Gostei muito já. Todos os produtos que eu tô testando, já tô gostando aqui. Quero saber qual vocês querem resenha primeiro. E quero muito agradecer a Carol por ter nos notado aí os produtinhos pra fazer resenha pra vocês. Então é isso. Com essa caixinha aqui eu finalizo os recebidos e comprados das últimas semanas, dias aí. Quero saber o que é que vocês querem ver de resenha logo aqui no canal. Comenta aí aqui embaixo pra eu saber. Se inscreve aqui no canal também se ainda não for inscrita. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!